Oi, amigos, tudo bem? Meu nome é Erika. Eu vim fazer um relato, um pouquinho, sobre como foi a minha experiência com as visitas de ABC. Então, eu tive a experiência de fazer visitas em dois contextos diferentes. Visitas a famílias que já participam da ABC, tanto antes da pandemia quanto agora durante, que permanecem participando, e também com famílias que nunca tiveram contato com a Fé, não conheceram o programa, nem a comunidade Bahá, ainda seria o primeiro contato, a primeira visita. Então, essas famílias que já tinham contato com a Fé, foi um retorno mesmo, um sentimento de que, nossa, eu estava com saudade, estava esperando vocês virem. Então, eles sempre acolhem muito bem e pedem mesmo que a gente vá, que a gente leve atividades, que a gente ligue. Então, é um sentimento de como se fosse uma família mesmo. É muito gostoso. E as crianças também, quando vêm, falam, hoje vai ter atividade e tal. Então, é muito gostoso. E também com essas famílias que nunca tiveram contato. Então, eu tive a experiência de estar fazendo isso na minha rua. Tinham três crianças que já participaram, em algum momento, algum tempo atrás, de aula Bahia para Crianças, mas hoje não participam mais. E também tinham mães que nem eu conhecia, apesar de morar na minha rua, mas eu não conhecia. Então, eu fiz as visitas. As mães que já tiveram contato gostaram bastante, né? E uma delas fez um relato muito bonito que ela disse que estava realmente esperando, estava procurando maneiras de trazer a filha dela para um outro foco, né? Que ela estava há muito tempo no celular, nas redes sociais, na internet, que ela estava procurando atividades, outras coisas que ela pudesse fazer que não fosse no celular. E que também ela relatou que me lembrava de quando ela participava, de quanto era bom, de quanto ela gostava. E eu tinha já, algumas semanas atrás, levado algumas atividades de criança, né? Para ela fazer. Levei por conta mesmo, eu peguei e entreguei. E ela disse que ela tinha adorado. Então, ela super gostou. Na hora, ela topou de ser promotora, né? Porque a mãe queria ser a promotora, queria fazer as atividades com a filha. E ela super topou na hora e foi muito legal. E as mães que também nunca tiveram contato, elas também ficaram encantadas com o pouco e breve relato que eu fiz sobre o programa. E de imediato aceitaram, já ficaram com a atividade. Logo, já enviei também os vídeos que estão sendo feitos pelos professores. E todos eles adoraram. Então, o sentimento que eu fiquei foi de que realmente eles estavam... É como se eles estivessem esperando e eles só não sabiam o que era o programa, né? E que era eu que ia estar lá levando. Mas eles já estavam esperando esse convite, esse presente que é o programa de aula barra para criança. E também tive a oportunidade de estar levando os pré-jovens para fazer as visitas comigo. As duas moram na minha rua e a gente ia fazer as visitas na rua. Então, eu convidei elas para fazer comigo, elas toparam na hora e a gente acabou encontrando o pré-jovens. Então, a gente não fez ainda as primeiras visitas, mas elas já estão super esperançosas de que eles aceitem, que eles topem. E que mesmo que não entrem no grupo delas, que já está avançado, mas que façam um novo grupo. E isso me encheu de expectativa, porque já era um desejo, né? Mas elas quererem me deixou ainda mais com vontade de fazer essas visitas. E com os pais delas é muito gostoso, porque a gente não parou. Desde quando começou a pandemia, a gente se mantém, né? A gente já concluiu um texto do Dúrgito para Jovem. E agora a gente está na penúltima lição do segundo texto durante a pandemia. Então, a gente está completando aí já dois textos. E elas super adoram. A gente se encontra duas vezes na semana, com todo cuidado, né? A mãe dela tem um restaurante, então tem mesas bem grandes. Então, a gente consegue ficar em distanciamento. E elas adoram. Desde o início, elas relatam que é muito bom, porque... Onde a gente pode conversar, a gente vai rir, a gente vai estudar. E elas adoram, assim. E as mães também, né? Falam, ainda bem que elas têm o grupo de pré-jovem para se distrair com algo bom. Para estar fazendo, né? Melhorando a elas mesmas e tentando melhorar os outros também. E tem uma das mães que participa, porque é na casa da pré-jovem. Então, a mãe participa, contribui. E é muito gostoso. E quando não tem, elas ficam, né? Ai, que dia que a gente vai ter de novo? Então, é muito bom. E a gente até conseguiu fazer um ato de serviço agora, durante a pandemia. Então, a gente fez o ato de serviço de... A gente pensou em fazer uma horta. A gente já pensava isso antes. E aí, durante a pandemia, a gente falou como que a gente poderia continuar com esse ato de serviço, mas durante a pandemia. Então, a gente pensou em juntar garrafas pets, caixa de leite. Fazer essa horta, né? Nessas garrafas, nessas latinhas. E presentear cada vizinho. Convidando ele a ter uma horta em casa. Cuidar do seu próprio alimento. A incentivá-lo, né? E a gente já começou a estar esperando as sementinhas brotarem, para a gente começar a fazer essa entrega. E aí, também vai ser uma porta, né? Para a gente estar falando do programa, falando que a gente está aqui do lado, que aqui na rua. E que a gente aceita... Que a gente está recebendo novos pré-jovens. E que... E está convidando outros. Então, eu acho que vai ser um ato de serviço muito especial para todo mundo aqui da rua. Todo mundo já conhece. De alguma forma de ouvir falar. Sendo, né? Ouvindo que eu participo, que as meninas participam. Elas mesmas falam para os outros. Então, já está virando um clima bem legal, assim. De realmente as pessoas identificarem o nosso grupo. E ver como algo bom. E sempre estar dedicando ajuda e tal. Então, está bem legal. E eu estou realizada. Porque eu estou podendo participar dos dois, né? Dos dois programas. E para mim está sendo muito legal. Porque eu vejo que muitos deles sentem... Estão sentindo falta de alguma coisa, né? E poder estar proporcionando isso, estar levando isso é muito legal. Então, eu estou muito feliz. Então, espero que todos vocês curtam a festa. E é isso. Obrigada. E até logo. Obrigada. E aí